É nóis, hein? Sofre quebrada! Fala com medo do... Arbura, dei tudo. Mas olha... Eu tô aqui na parte do arranque, né, galera? Vou fazer uma estratégia aqui de cair aqui no final, deu errado. E aí, galera? Nossa. Tá ninguém aqui, velho. Mas vamos tentar dar um bui aqui, né? Ué! Ah, tá cheio. Bora nadando, nadando, pirei. Não, acho que esse é o que eu fiz. Bora nadando, trouxe quebrou. Peguei a bebe. Ficou pra mão. Ficou pra mão. Ficou pra mão. Que isso. Olha lá. Isso aí foi o que eu fiz. E tô no red. Vai, que deixa a fimbra. Se vocês vão ouvindo o barulho, peraí, vou pegar o fone aqui, e, garro, ai, e, garro, ai, garro, ai, garro, ai, garro. Vai. Eu roubei mano, a munição nem tinha acabado É um ladro E ele te mata, hein? Não, ele é um pouco mais Tá prestando atenção até com esse calor Tá vendo o vídeo aqui do meu primo Inscreva-se no canal dele, ele só fez um vídeo até hoje Não, deixa um comentário dele, eu não sei se fez Mas deixa um comentário dele pra eu fazer o vídeo Eu não postei nem antes Eu não postei vídeo ontem porque Semana, né? Sabadão Aí, vídeo do YouTube não para Mano, eu perdi outro vídeo, velho Perdi um vídeo ali que eu ia gravar Que eu ia postar outro, hein? Vou até gravar os dois aqui, ou não mais Se inscreve no canal e compartilha pra todo mundo este vídeo Deixa o like Mano Tem nada Você é pouco mais E? Tch O que é quando eu vou fazer meu vídeo? Tch O que é quando eu vou fazer meu vídeo? Tchau Tchau O vídeo já está continuando. O vídeo já está continuando. eu tô me cagado aqui porque eu tô conversando com o meu primo aqui, oi oi? 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 tem mais vídeo now mas, tem vídeo ai no eu sókkrrr apoie ele ai e fala que é isso que a maioria DObre apoie ele ai gente ai ai cê tem dor ai eu vou ligar lá porque seu canal mesmo não qual que é seu canal vai com quem então você vai fazer vídeo novo você vai fazer vídeo novo o mano apoia ele canal dele é Arthur Miranda ele não tá postando vídeo com os que ele tá sem celular agora né apoia ele aí pra ele ganhar o dindin aí esse vídeo tá no outro lugar o aparelho mas você pode fazer um vídeo celular da raiz e postar o seu o palo pereza me seguir no tiktok galera falando em um aplicativo tiktok eu vou deixar aí na descrição se quiser segue minha prima e segue eu as vezes eu chego a raiz e caixa com 2s caixa com 2s também com c s é R A Y S S A R A Y E S S A Raíssa caixa faz isso ele me segue eu é Pedro Pedro Miranda vai tá eu também vou deixar de lá vou deixar meu meu negócio e o da minha prima se quiser se quiser seguir nós vai ser bom né vou dar um pouco pra parar Mano eu já tô de uma dois que eu parei que eu ia postar um vídeo subindo só que eu não posto porque eu perdi ele né gente E aí fui lá acabei nem postando tem um cara ali a cara a tia Costa Eita porra voltei vamos lá vamos jogar sério agora sério que não bosta né porque eu tô bom pra caramba vem ver mano desse aqui zoando em squad aqui com meu primo bora cair na Bima minha moça vamo lá né vai o que der aí né não sei se eu vou dar um boiá ao seu boi eu não tô se ensinando aí ele se eu viu agora eu não vou dar uma escada um boiá no primo babado de falar que eu não posso não apareceu em vídeo A boca, velho Eita 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 Eita! Eu não sei falar nada, bebê. Será que está aqui? Alenço! Alenço! Vou pegar o mesmo. Vou pegar o mesmo. Vou pegar o mesmo. Xuxu! Vai chamar! Xuxu! Que é meu gato? Estou na frente. Olha. É um pouco! Eu consigo Eita Esse aí, tu é mais lacado que o meu amor Não, no meio do vídeo da raiz Só coloca o negócio no computador Ô, bosta Tá mais lacadoso Ah, morri, morri Morri, 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 morri Morri, morri, morri 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 Só rave Pode largar Para de largar A gente tá falando assim, você tá mais lacado que o meu avô Mutou, mas foi só uma rampa Mudou a tampa Mudou a tampa Eu sou pra guerra E se você também morri E se você também morri Que é isso? Depois de um ano Se você também morri Não, você tá colocando o mosquito que é de homem O quê? A gente tá pegando o mosquito que é de homem Arr O que é que é de homem De menos eu Imagina a mente se eu gritei Imagina a mente se eu gritei Você queira fazer Você dá um grito Faltem bem de perto Faltem bem de perto Faltem bem de perto Ele já relou aquele kit Faltem bem de perto 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 Faltem bem de perto